Olhos feitos de estrelas, brilham, inundam, conduz E longe fica o teu facho, um espectro feito de luz A flama que emana de tua alma, opusco o brilho do sol Medo não sinto ao teu toque, teu calor como uma tarde de verão Vem trazer pra mim a luz do sol Vem trazer pra mim a luz do sol Ei, nosso caso ninguém explica, cê só sente que é de verdade Nego de fora se identifica, rap sim, SP é raridade Eu e ela é tipo I-Zip, U-Zip, X-Zip no trick, mole tipo assim Fight, não tipo piquenique no parque Eu e ela da dinâmite explode, quem olha quer entender Mistério igual peyote ou time, ela é tipo dirt na mind O pai bem trick, não é feio, ela narrega o fight Deixa junto em cada vim tempo, não importa o que vem Se a estressa ou falta nota de send Vídeo marmitek, suspect é a pasta de dente, está quem me entende Ei, ela sem roupa é hipnose Ao natural sem pose nem prótese Na câmera é close e lanjei Embaixo do sol fazendo fotosíntese Oh oh oh, ela tem aquele tipo que eu imaginei pra mim Eu sei tem que ter caráter pra manter No limite tão eterno quanto perto do fim É melhor assim do que tão difícil de manter No caminho mais fácil é deixar morrer Joe, sei que eu errei Sou apto a me perder Sempre fiz o tempo que vai dizer E é melhor assim A sua luz é a mais bela E é com ela Que eu vou Vou Hoje eu quero que a noite acabe Pra encontrar com ela E mostrar quem eu sou Sou Vem trazer pra mim A luz A luz do sol Vem trazer pra mim 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 A luz do sol Legenda por Sônia Ruberti